O governador José Ivo Sartori reuniu-se com o presidente da República Interino, Michel Temer, nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar da questão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Este foi o primeiro encontro do governador com Temer após sua posse como presidente interino. Me confirmou o presidente da República que provavelmente na próxima semana deverá ter já uma definição do próprio governo federal, especialmente do setor econômico, no sentido de conversar com os governadores para viabilizar um processo de negociação mais aprofundada e definitiva para que ninguém fique à mercê da ocasião.